Música Com a bola, camisa 8 da Ferroviária, deixa de lado Recebeu ali o Rosseto Outra vez Fernando Gabriel Tentou a tabela com o Rosseto, a bola sobra no Samuel Boa bola de calcanhar pro Rosseto Ele volta mais atrás pro Talisson Outra vez Rosseto Encara a marcação ali do Wendel Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Pro Rafinha, dominou, bateu pro gol Gol Da Ferroviária Outra vez Rafinha, 17 a camisa dele Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento Outra vez Rosseto, traz pro pé direito, faz bom levantamento